Música Debutei na poesia, não sem muito sacrifício Mergulhei no novo lixo, com frescor e com vontade Um poeta de verdade, é mais velho do ofício E contou que o mais difícil é ter mais simplicidade E contou que o mais difícil é ter mais simplicidade E contou que o mais difícil é ter mais simplicidade E na universidade, dando meus primeiros passos Estreidei primeiros laços, fiz do samba meu escudo Comprei de que a estrutura, mais do que a literatura É cinquenta de estudo, e cinquenta de loucura É cinquenta de estudo, e cinquenta de loucura Eu não sou Chico Buarque, nem Paulo Pinheiro Nem Aldir, mas tenho a minha arte com a pequena parte Pra contribuir, um amigo bem sincero Dizem ser nenhum romance Pra que até tudo é uma jeito Mas pode até outro lance Pra que a luta tudo é prazer Mas pode até outro lance Um sabor da emoção Repentinamente amado As punhei a frustração Cruz maldito e papel pado Com o tempo a tita pega Sendo assim eu não me reto Agumento com colega Insistindo de aprendo Agumento com colega Insistindo de aprendo Debutei na poesia Não sei muito sacrifício Debutei no novo início Com fresco e com vontade Um poeta de verdade Bem mais velho do que o ofício Me contou que o mais difícil É demais que se vença Me contou que o mais difícil Quer ter mais simplicidade Me contou que o mais difícil Quer ter mais simplicidade E na universidade Dando meus primeiros passos Estreitei meus primeiros passos Fiz do samba meu escudo Compreendi que a estrutura Mais do que a literatura É cinquenta de estudo E cinquenta de loucura É cinquenta de estudo E cinquenta de loucura Eu não sou Chico Buarque Nem Paulo Pinheiro Nem Ney Nem Leão Di Mas tenho a minha arte Uma pequena parte Pra contribuir Com a mil reis Sincero Esse sede é meu romance Pra cantar tu leva jeito Já Pra cantar tu leva jeito No sabor da emoção Repentidamente apago As mulheres a frustração Luz, maldinho, papel, barro Conteiro, bote, tinta, pera Sendo assim eu não me relo Agumendo o povo alegre Insistindo o dia preto Agumendo o povo alegre Insistindo o dia preto Se não muda, não importa Se não muda, não importa Se não muda, não faz canção O povo gemeja Beleza Se não muda, não importa Se não muda Se não muda